Nossa Assim você se mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vamos queimar, turma Delícia Assim você se mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vamos comigo, turma Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você se mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você se mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Se eu te pego E passou a menina mais linda E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Olá, turma Nossa, nossa Assim você se mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Delícia, delícia Assim você se mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego